Olá meus amores, tudo bom com vocês? Então eu espero que sim. E hoje eu venho para mais um vídeo, gente. E o vídeo... Vou gravar um pouquinho da minha rotina para vocês. Hoje é terça-feira e como eu estou sem aula na faculdade, né? Vou gravar um pouquinho para vocês. E hoje, gente, consegui realizar mais uma conquista, que eu estava querendo muito e era também muito necessário aqui para casa. Então, a gente vai mostrar para vocês. Tcharam! Ai, gente, estou muito feliz. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ai, gente, meu pulo fica no diabo. Estou muito feliz. Eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês. Então, meus amigos, lá. Ele é esse daqui, ó, da Confi. E eu abri para vocês verem. Veio esse negócio aqui. Eu faço na mínima, não sei se eu tenho que ser. E... E... Meu Deus do céu! Ai, gente... Eu acho que é... Esse aqui. Aaaaaaah! Meio formado. Veio o manual, né? Veio esse aqui. E... Tcharam! Gente, esse é o purificador, ó. Ele é bem pequenininho, compacto. Por quê? Ali eu vou colocar ele na pia. E então, o espaço ali, vocês sabem que é pouco. Então, eu tive que comprar um pequenininho mesmo. Só para não ficar sem água. Eu vou dar uma limpada nele agora e vou mostrar para vocês ali que eu vou colocar, tá bom? Gente, ontem eu não acabei de gravar para vocês porque foi o meu adversário da minha sobrinha. Então, eu andei fomos para lá. Eles estão instalando o purificador, só que a gente percebeu que não veio bateria, gente. Mas mesmo assim, ele está saindo água normal. Eu vou virar aqui a câmera para poder mostrar para ele aqui. Mas depois a gente vai colocar ele na parede. Eu ainda estou nessa dúvida ainda. Se eu coloque ele na parede, eu só deixo ele em cima da pia. Olha, a Nalei fez a ligação dele aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá vendo? Aqui debaixo da pia. E, gente, esse cano aqui dele é muito grande. Depois eu vou ter que ver para poder furar aqui, ó. E passar por baixo para não ficar esse fio aqui, tá vendo? Então, eu vou deixar ele aqui. Ele está saindo água normal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele aperta esse botão, ó. E sai, tá vendo? Só que aí, ó. Aqui ele vem com esse negocinho aqui de trocar a bateria e trocar o refil. Ele já veio com o refil já. E... Ele é assim, gente. Ele é bem compacto. Porque aqui também não tem muito espaço. Porque senão ia ficar muita coisa. E eu gostei. Estou gostando bastante dele, gente. Pelo primeiro que eu gostei já. Porque ele é assim, bonitinho, né? E por ele ser compacto também. O que você mostrou dele não gela. Mas eu, como não ligo muito para esse negócio de beber água gelada. Então, para mim é tranquilo, tá? Então, essa parte dos fios foi isso. Eu vou ter que ir lá trocar. Eu vou ter que ir lá onde eu comprei. Para poder ver essa questão da bateria. Porque não veio, né? Então, tem que ir lá. Agora eu cheguei aqui. Agora são 11 e pouquinha. Eu sempre venho 11 horas para casa. Para poder fazer almoço. Então, agora vou fazer almoço. Vou fazer o meu tempero também. Eu já deixei aqui, ó. O alho. E vou colocar... Que eu coloco o alho, cebola e o azeite. Para poder fazer o meu tempero. Para poder já adiantar, né? Porque senão fica muita coisa para eu fazer no dia a dia. Então, eu vou fazer isso. E bora, gente. Eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina. Então, gente. Já coloquei o alho aqui. E agora eu vou colocar meia cebola para esse tanto. E mais meia cebola para esse tanto aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou cortar a cebola. Para poder colocar aqui. Aí eu vou colocar meia cebola. Já um tanto e meio cebola para o outro tanto. Porque... Gente, outra coisa que eu percebi. Como que o alho está caro. Aqui perto de casa, o alho está 29 reais o quilo, gente. Ó. Aí eu só corto assim, ó. E corto em quartos, tá vendo? Assim. E o azeite também eu coloco no alho. Eu não tenho uma medida. Vou colocando aqui. Ah, gente. Lembrar. Eu não coloco sal, tá? Porque eu deixo para poder colocar o sal. Nas cores mesmo, tá? Eu não coloco no tempero, não. E agora eu fecho aqui. E bora. E pronto, gente. Olha só. Como que ele fica trituradinho, tá vendo? E agora, gente. O importante também. Não precisa colocar em... Pé de vidro. Esse aqui eu deixei com a água. Que já é o diário mesmo. Para ele poder sair um pouco cheio. Então agora eu vou colocar aqui. Nossa, olha só o meu cabelo. Eu tive que prender ele porque ele estava me incomodando. Então eu já fiz... É... O tempero, como eu falei para vocês. Já fiz o almoço. Vou almoçar aqui agora. Ó. E eu estou esperando a Nardê chegar. Porque ele já não chegou. Ele deve estar quase não. Ele já deve estar vindo já. Para a gente... Que aí nós vamos almoçar. Eu já vou almoçar de uma vez porque eu já estou com fome. Então não vai dar para esperar ele chegar. Então eu vou almoçar aqui. Depois eu vou lavar as vasilhas. E continuar. Então é isso. Gente, depois do almoço. Que eu filmei para vocês. Eu almocei, né? Deitei ali um pouquinho. E já voltei para a marcenaria. Então... Ainda tem umas vasilhas ali para lavar. Porque o senhor Nardê não lavou a parte dele. Então eu vou lavar a vasilha ali. Eu tomei café agora há pouco. Vou limpar ali também. É... E também vou limpar essa casa. E lavar o banheiro. Então vamos lá. É... Sabe ontem que eu falei com vocês sobre a questão do purificador que veio sem bateria? Então eu até ia lá, né? Só que aí ia ter uma dor de cabeça. E ia ter que perder meu tempo para poder ir lá. Preferi comprar bateria, gente. Que é mais fácil do que ter... Ah, encheção de saco. Então eu preferi ir lá e comprar bateria. Então ficou assim. Aí agora eu vou fazer isso, gente. Vou começar a ir lavando as vasilhas. E organizando aqui. Porque depois... Você já organizando já dá uma melhorada. Então eu vou fazer isso. Ai, que sensação de pai. Oi, gente. Ó, pia. Lavadinha. Olha que beleza. Ih, gente. Tá vendo? Ó, coloquei o filtro aqui, ó. Eu achei tão bonitinho, gente. Tão prático. Tão compacto, né? Na verdade. Primeira parte. Beleza. Pia. As vasilhas lavadas. Aqui tá o lixo que eu vou colocar lá fora. Vou agora pra parte de... Varrer. Não sei ainda se eu vou varrer. Eu vou aspirar. Tô vendo ainda. E vou deixar o banheiro de molho. Então, é isso. Gente. A minha maior briga com a Nardê é isso aqui. Olha só. Eu tiro isso daqui, ele coloca. Eu tiro e coloco. Eu vou tirar de novo e vou guardar. Porque... Gente do céu. A Nardê me estressa com isso demais. Fica atrapalhando meu quadro de gravação ali. Fica... Nossa, se enfeiurando meu negócio com aquilo. Mas enfim, gente. Então, vamos lá. Tô na função aqui do banheiro agora. Acabei de espregar ali o boxe. E aqui, gente. Eu vou só passar um pano mesmo. Porque é só uma limpezinha. Sabe? Normal. Tô pelo menos do normal geral. Então, aqui eu vou só passar um pano. A pia eu lavei. Agora eu vou limpar o vaso. E é isso, gente. Ela já tá limpinha. Só volto a colocar o tapete. Que eu tô deixando ali pra tomar o vento. Aqui. O chão aqui também da cozinha. E aí, tá limpinho ali. É porque eu tô usando o verde. O quarto aqui também tá limpinho. Não vou dar muito de pó e até os seis. E aqui também tá. Só tem essa roupa ali na rica que eu vou tomar igual. Mas olha, eu prendo meu cabelo. Porque não dá, né, galera. Ficar de cabelo solto não tá dando. E aí, gente. Hoje é uma limpezinha bem rápida mesmo. Mesmo porque... Tenho que... Só como eu não tô estudando, né. Então eu aproveito pra dar essa geral. E vocês sabem que o dia de eu arrumar casa mesmo é no sábado. Então, mas eu já tô adiantando pra poder, né, melhorar. Só nisso eu vou ter que dar uma limpeza nesse espelho. O negócio tá feio. Então é isso, gente. Vocês viram. É que eu tava limpando aí a casa. Mas... Já acabei. E agora já devem tomar meu banho. Sou de pijama. Porque já tá na hora, né, gente. Já tô morrendo de sono. Já são dez e pouca. E, gente, hoje eu realizei mesmo uma conquista. É... Que vocês vão saber em breve o que é. Porque... Mas eu comprei pela internet, né. Então não tem como vocês... Eu vou mostrar pra vocês. Porque ainda não chegou. Então eu vou... Então eu vou... Quando chegar eu vou mostrar o tudinho pra vocês. Agora... É... Por hoje foi isso. Eu vou continuar esse vlog amanhã. Tô querendo fazer umas coisinhas. Vamos ver. Se vai dar pra eu poder fazer o que eu estou planejando. Mas, então... É isso. E, gente, uma coisa muito importante. Hoje, na hora da limpeza, vocês viram que eu tava limpando. Eu passei álcool em tudo, gente. Em tudo. E tô também aqui com o meu vidrinho, ó. Com álcool em gel. Porque, gente, tá muito difícil. A situação... Toda hora, gente. Toda hora eu passo o álcool na mão. Porque... Gente, não dá pra dar mole. O negócio tá ficando feio mesmo. Então, se cada um fazer a sua parte, fica mais fácil, né. Porque você não tá ajudando só a você mesmo, mas também como próximo. Então, vamos se conscientizar a isso aí, gente. Porque, realmente, a situação tá ficando muito ruim. Gente, os álcool aqui da minha cidade, os álcool em gel, já não tá achando mais. Pra vocês terem noção. Ontem eu fui no mercado com a minha mãe. Pra gente comprar alguma... Pra gente comprar algumas coisas que tem pra gente se calhar, né. Pra também não deixar de comprar. Porque, realmente, tá ficando feio. As coisas já estão acabando. Eu fui pegar o... Na sessão de álcool, eu vi a mulher com álcool em gel na mão. Eu perguntei pra ela onde que ela tinha pegado. Ela falou que eram as duas sessões de onde que eu tava. Eu fui lá, gente. A sessão tava lotada de álcool em gel. Eu fui, peguei um. Porque só podia pegar um por pessoa. Peguei um. E... Tá. Quando eu fui pro cá, gente, não tinha mais nada. Acabou o álcool. Vocês pregação? Então... Então... E... Tipo assim, a minha mãe é classificada como alto risco, né. Porque... A imunidade dela tá baixa também. Como vocês sabem. Descobriu que ela tá com câncer. Que ela tá com câncer, né. Que ela já estava, né. Isso aí que ela já estava. Então... Ela precisa, gente, se cuidar. Então, a gente pegou... Quando eu fui ver, tinha um carrinho lá que tinha três álcool. Fui, peguei mais um. Peguei mais dois, na verdade. E... Quando eu olhei o outro, eu tinha sumido, gente. É questão assim, ó. Pessoal, tá focado mesmo em comprar álcool. Eu passei álcool aqui nas maçanetas. É... Aqui da onde que a gente entra toda hora, né. Abre a mão. É... Porque vem com a mão suja. Eu até esqueci, mas eu vou passar no meu celular também. Porque... Temos que dar ênfase nisso aí, gente. Porque realmente tá ficando preocupante. Mas enfim, gente. Olha esses olhos. Gente! Vocês estão vendo também que vocês estão... Um gato diferente, né. Tá mais alto, assim. É porque... Eu tava vendo ali meu tripé, gente. Tava ali. Eu encaixei com o adaptador do meu celular. E... Agora vai ficar até melhor pra eu gravar vídeo pra vocês. Ali na cozinha. Que é até mais fácil de eu arrumar na casa. Fica mais fácil pra poder mostrar pra vocês. Então é isso. Tenha uma boa noite. E até amanhã. Tchau, tchau. Gente... Voltei pro vlog, né. Deixa eu acender a luz aqui. Aí. É... Tô vindo aqui na terrada trazer uma encomenda do... Eu não sei se eu falei com vocês. Eu não sei se eu falei com vocês. Mas eu tirei alguns desapegos. E... A minha ainda pediu pra eu trazer. Ela já comprou... Bastante coisa minha. Aí... Só que como eu não tô... Indo pra faculdade... Pera aí. Parei o carro aqui agora. É... Como eu não tô... Indo pra faculdade... Eu sempre trago quando eu venho, né. Aí... Eu vim aqui trazer pra ela rapidinho. E é isso, gente. Nossa, tem muito gente. Meu pai amado. Gente... E a cidade tá vazia. Vocês não tem noção. Ainda bem, né. Porque... Tem gente que não se conscientiza, né. Mas ainda bem que tem bastante gente que... Então é isso, gente. Essa minha rotina é louca. Eu não gravei nada do almoço pra vocês. Mas, enfim. Agora eu vim aqui fazer isso. Vou esperar ela chegar. Pra eu poder voltar. Vim aqui fora. Comprar algumas coisas de decoração. Pra decorar... O meu quarto do Anarley. E... Então tá aqui a minha escomprinha. Só que eu não consegui gravar na loja pra vocês. Por conta de música. Então não deu pra eu gravar. Vou chorar pra minha casa. Então é isso, tá. Eu... Chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês. Não nesse vlog. Eu vou mostrar em um... Um outro... Um outro vídeo. Porque... Eu tô gravando o outro. Então... Vou deixar... Vou gravar separado. Só um de decoração. Tá? Então é isso. Eu vou gravar a parte decorando separado. Tá bom? Eu vou encerrar... Esse vlog... Esse vlog... Tchau. o like aí, porque é muito importante se inscreva aqui embaixo no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo ative as notificações pra receber os vídeos novos e me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui, tá bom? então é isso, um mega beijo e até os próximos vídeos tchau, tchau